Bola rolando no Paulistão Sicredi 2024 Tem que buscar o Kaique, a antecipação é boa Vem Lohan com a bola parada de longe Soltou a pancada na perna direita É a resposta imediata do Santo André com o Lohan Vive boa fase, tem dois gols já em sete jogos Olha o lançamento, Brajunior Caissara, desce o Ramalhão Caissara, tocou atrás, Dudu Vieira Pega Alex Alves Chute com veneno do volante, rasteirinho É a segunda finalização do Santo André Campo de ataque, lindo corte, Richard, perna esquerda Em cima da marcação do Vitor Ricardo Ele meteu aquele driblinho de futsal característico, né? Ameaçou a finalização e puxou na penteada Agora o primeiro cartão do jogo é para o Alan Santos É por essa falta aí, ó Na origem, diretas para gol, né? É um reforço e tanto para o São Bernardo Está aí o Vitinho Foi para disputar com o Richard e ganha arremesso lateral Já bateu, escanteio curto para Vitinho Levantou em cima da marcação do Giovanni Vitor Ricardo Ajeitou de peito o Vitinho Ele soltou a pancada de perna esquerda para fora do Afonso Vitinho Insiste o São Bernardo Para Davi Gabriel Levantou para a área Corte de cabeça do João Maestro Insiste o São Bernardo com o Vitinho Está congestionado pelo meio Davi Gabriel É o D É ataque contra a defesa no primeiro de maio Vitor Ricardo Traz para a perna direita Vitinho Grande passe Lucas Lima Devolveu para Vitinho A abertura é boa Vem Luiz Felipe Ameaça o cruzamento Luiz Felipe A largura da marcação Como percebeu que o São Bernardo vem jogando por dentro A largura agora é menor Você vê o São André afunilado Mais quatro Vitinho Com desvio parcial Davi Gabriel briga pelo rebote Vamos até 49, portanto A informação do João Barreto Bruno Michel está caído Mas o jogo segue Está valendo tudo isso aí Omisson 45 minutos Omisson perna direita Bomba Ela passa Zunindo na frente Do gol do Luiz Daniel Que foi expulso Na vitória Sobre o Corinthians Por um a zero Neste mesmo Primeiro de maio Naquela ocasião O Silvinho Fez o gol Tigre do ABC Está sentindo agora o Giovani Depois dessa disputa E o cartão amarelo Para o Kaique Santo André Campeão da Copa do Brasil Em 2004 O Ramalhão Olha a bola disputada Léo Passos Bateu De perna esquerda Fraquinho Vem o São Bernardo Passa era para o Kaique O Souza interceptou bem Léo Passos Gira Abre espaço Vem o Ramalhão Com Souza Consegue se aventurar No campo de ataque Souza acelerou Dudu Vieira pediu Cruzamento Dudu Vieira Dentro da área Para bater Para fora Dudu Vieira Perde um gol Incrível Que oportunidade Perdeu o Ramalhão Agora jogando com um a menos É uma chance É uma chance Raríssima E a jogada Começa com o Léo Passos Aqui vem Davi Gabriel Soltou a bomba De longe E espalmou Tem rebote A batida Pegou Luiz Daniel Cresce a galera visitante Cantando Santo André Vem Vitinho Faz bom passe Para Kaique Trabalho de pivô Dentro da área Soltou Para Victor Ricardo Levantamento Lucas Tocantins João Ricardo Luiz Daniel Luiz Daniel Espalme Escanteio A cabeçada Do João Ricardo Todo mundo ligado Na última Na última partida Da nona rodada Do Paulistão Se crede 2024 Olha o drible Do Vitinho Foi derrubado Vai pintar cartão amarelo Para o David Júnior Tenta dar uma respirada O Santo André Desarmado Já pelo Lucas Lima E o Dudu Vieira Fez falta fora Do lance da bola Por isso recebe Outro cartão amarelo Vitinho Domina o camisa 10 Vai se aproximando Davi Gabriel Levantou Na segunda trave A cabeçada É o de Gol É valente Lançamento para Enzo Vem o Ramalhão Com Enzo Perna esquerda Cruzamento Para Leo Passos Espalma Alex Alves Festa do torcedor Do Tigre do ABC Tocantins Faz o cruzamento E ganha escanteio Segundos Finais de jogo No primeiro de maio A pita Final de jogo No Paulistão Se crede 2024 O São Bernardo Vence O clássico do ABC E ganha escanteio Vence No No E ganha escanteio Orca Meio Vence Mãe escanteio Obrigado.